Olá meninos, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa aula com a correção das páginas 61 e 64. Então nós vamos observar, meninos do 9º ano, que o nosso conteúdo continua ainda falando sobre os países ocidentais que sofreram influência do lado capitalista da Europa. Então nós observamos aí que a atividade da página 61 vai comentar aí sobre a Alemanha. A Alemanha é um país onde ela passou por duas grandes guerras, onde seu território teve influência, onde seu território passou por grandes destruições ao longo dessas duas grandes guerras. Então você observa que essa questão da Alemanha, ela é bem interessante de ser estudada, do ponto de vista geográfico também, do ponto de vista histórico, e também observando aí a questão da indústria alemã. Como nós vimos na aula passada, a indústria alemã, ela sempre esteve na ponta, ela sempre foi muito bem desenvolvida. Passou por alguns problemas, porém a Alemanha conseguiu reproduzir uma revolução industrial, onde ela conseguisse aí colocar indústria em todas as regiões, do norte ao sul, do leste ao oeste, claro. Você tem aí indústrias de ponta, uma alta tecnologia, onde ela exporta o material mecânico, além de exportar também máquinas e ferramentas. Essas máquinas e ferramentas, elas são exportadas com alto custo, porque elas são bastante tecnológicas, ou seja, ela tem uma alta tecnologia, levou tempo para se produzir ela, e também quando são vendidas, são vendidas no euro. Você sabe muito bem que para os países aqui da América do Sul, principalmente o Brasil, você transforma o euro ou o dólar em real, vai dar muito mais caro, vai ficar muito mais caro do que você comprando e vendendo no real. Lembre-se que no mercado internacional, a moeda que é utilizada é o dólar. Então nós vamos para a atividade, e essa atividade, a página 61, eu vou corrigir aí com vocês. comentar de forma geral, e em qualquer dúvida, você pode estar aí mandando um e-mail, ou falando comigo pela plataforma, ou de algum modo, para que você tire suas dúvidas, tá bom? Vamos lá para a primeira questão da página 61. Você observa que na primeira questão, ele pergunta qual é as características da atividade industrial na Alemanha. Eu acabei de falar, de uma forma em geral, a indústria alemã é uma indústria de grande desenvolvimento, ou seja, bastante tecnológica, alta tecnologia aplicada aos processos. Ou seja, a indústria alemã, ela saiu daquele processo sujo, daquele processo ruim, que se tinha há 100, 50, 40, 30 anos atrás. Então hoje a indústria alemã, ela além de exportar os seus produtos, ela também exporta as máquinas e ferramentas. Isso está disposto no texto do livro. Você voltando aí um pouquinho, você conseguiria tirar essa resposta tranquilamente, ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ele pergunta o processo de reunificação da Alemanha. Meninos, não precisa decorar, você precisa entender o processo histórico. O processo histórico influenciando o espaço geográfico se dá a partir da queda da União Soviética. Então quando a União Soviética, ela para, ou ela derroca, ou seja, ela vai de frente à derrota, ou seja, a União Soviética, ela tem com você aí, né? A questão da economia planificada, do sistema que foi aplicado, da forma que ocorreu, a União Soviética, ela acaba se espacelando. Lembre-se que ela é um estado multinacional, ou seja, são muitos países envolvidos e cada um querendo algo. Então naquele momento, a Alemanha, ela era dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Devido aí às questões econômicas, a União Soviética, ela acaba de romper, ou seja, quebrar. E essa quebra vai influenciar aí na Alemanha, onde também ocorre um outro processo concomitante e a quebra da União Soviética, é a queda do mundo de Berlim. Então você observa que esses dois processos concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo, ocorre aí a reunificação da Alemanha. Também a questão da desigualdade. Os alemães do Ocidente tinham melhores empregos do que os alemães do Oriente. E as indústrias do Oriente eram bem piores do que as indústrias do Ocidente. Isso está disposto também no texto do livro. Você pode só lá consultar e trazer como resposta para a página 61. Ok? Vamos adiante. Na questão 3, ele fala sobre a questão do governo francês. O que o governo francês tem feito? O governo francês tem tomado atitudes para descentralizar a indústria e retirar essa centralização de Paris. Então essa é uma atitude que já vem ocorrendo aí no mínimo uns 50 anos. E isso leva tempo. Então esse processo, ele é feito pelo governo, porque é o Estado que tem a maior capacidade de investimento, e também para resolver o problema da pobreza, a extrema pobreza em algumas regiões da França. Então você observa aí que, além do turismo, há também a atitude de descentralizar a indústria na França. Decentralizar de onde, professor? Decentralizar de Paris. Retirar um pouco esse peso industrial da capital, que é Paris, que também é uma capital turística. Então nós temos aí a questão 5, onde ele está perguntando quais as regiões da França. Nós retornaremos lá ao texto. Você vai ter aí as regiões. O sudoeste francês é a região com maior investimento do Estado para a aplicação dessas indústrias. Então você tem aí no texto da página C, CTI1 mesmo. Você sobe lá, dá uma olhada, retira e coloca. Então essa atitude de descentralização é se preocupando em dar condições de emprego à população e também resolver problemas políticos, econômicos e sociais do país ocidental. Bom, nós vamos para a página 64. Nós vamos finalizando aqui a questão das correções. Você vai observar que na 64 ele vai perguntar sobre o Reino Unido. Então a primeira questão da página 64 é a primeira questão relacionada ao Reino Unido. Então ele pede que em duplas, não dá para fazer, mas você pode fazer sozinho. E ele solicita que em duplas observem a charge e responda que ironia ela expressa. A charge está expressando aí a ironia de que a relação problemática da Escócia com o Reino Unido. Onde enquanto a Inglaterra quer se afastar da União Europeia, a Escócia tem interesse em se manter. Isso foi ratificado, isso ocorreu. A Inglaterra se retira da União Europeia, porém a Escócia também acaba saindo com mais contrariada, extremamente contrariada, porque não tinha esse interesse de se retirar da União Europeia como a Inglaterra. Até porque não tem a mesma capacidade de investimento, de renda, de dinheiro, de cultura, de médico, de capilaridade. Onde você absorve profissionais de outras regiões do mundo. Então a Escócia não tem a mesma capacidade da Inglaterra. Por isso que talvez ela não quisesse sair da União Europeia como a Inglaterra quis. Porém a líder político, o líder político do Reino Unido ainda é a Inglaterra. Nós temos aí a segunda questão, a letra A, onde ele pergunta quais são os países que fazem parte do Reino Unido. Nós temos aqui a resposta. Inglaterra, país de gases, Escócia e Irlanda do Norte. Nós temos ainda a letra B. Ele pergunta quais são as principais indústrias. Você vai colocar aqui as principais indústrias do Reino Unido. A siderúrgica, a química, a eletrônica, a naval, a automobilística e a aeronáutica. São indústrias de alta tecnologia, com alto rendimento para os trabalhadores. Também precisa de um bom currículo para estar trabalhando nessas indústrias. E a letra C, qual é o principal recurso mineral do país? Continua sendo o carvão mineral. Ou seja, esse recurso que é tão utilizado nas indústrias logo no começo da Revolução. Continua sendo, mas como energia complementar. Professor, como é essa questão da energia complementar? É porque a energia complementar é aquela energia que está ligada à energia matriz. Porém, ela não é utilizada toda hora, a todo momento. Então, ela é utilizada em alguns momentos quando a energia principal tem algumas falhas. E todo sistema tem falhas. Então, o sistema elétrico ou o sistema de produção de energia, ele costuma ter algumas falhas. E o carvão mineral ainda é a utilidade complementar. Ou seja, ele não saiu totalmente de linha, como se diz no linguajar normal. Ele apenas saiu do interesse principal. Mas ele está com um interesse complementar, sim, porque todas essas indústrias precisam funcionar 24 horas. Claro, que até a pandemia. Então, até a pandemia, elas vão funcionar 24 horas com uma grande necessidade, com uma carga máxima de energia. E aí você precisa de um sistema principal e um sistema complementar. Vou dar outro exemplo para que você possa ficar melhor na sua mente. O sistema brasileiro de eletricidade tem como matriz as suas hidroelétricas. Essas hidroelétricas é o sistema principal. Porém, nós temos um sistema complementar. O sistema complementar brasileiro também é vinculado ao carvão mineral. Então, nós temos aí... Ah, então, professor, nós temos dois sistemas? Não, nós temos um único sistema. Mas esse único sistema, ele precisa de um segundo. Que não torna-se aí principal, mas sim um complemento ao principal. Fica aqui a minha aula de hoje. As correções, prestem atenção, caderno, tá? Para anotar. E até a próxima aula da gente. Abraço! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri